Salve, salve amigos e amantes dos ventas, e aí, boa tarde pra vocês, né? Eu já mandei um vídeo lá pro meu amigo Adilson, dono aqui do aparelho, né? Depois que a gente bota capacitores, né? A gente bota realmente o aparelho pra falar, a gente começa a descobrir o jogo dos sete erros, né? Começa a descobrir exatamente os problemas quando ele não estava falando, ou falando meia boca, né? Ele comprou esse equipamento de segunda mão, né? Foi até, eu acho, o cara aqui do Rio, né? Que mandou, né? Então, tipo assim, se dá orçamento tudo porque é um simples recateamento, né? Aí, quando a gente começa a botar o aparelho pra falar, a gente vê que não é tão bem assim, não é tão simples o problema, tá? Vou ligar o aparelho, ele acende, todo bonitinho, né? Vamos aumentar o volume. Não está tocando. Está tocando agora. Aí eu descubro que os VUs internamente Não estão balançando, não estão dançando, né? Bailando, né? E Aqui é o meu transmissor de FM, pra eu gerar FM nessa coisa, né? Aí eu posso ver que está sintonizando o FM, né? Acendendo a luz de estéreo, né? As lâmpadas lindas aqui, ó. Todas Acendendo Até o AM Tá acendendo Tá beleza? Aí a gente coloca FM, ok? Aí Mono Booting Funcionando Beleza? Volume Grave Grave gostoso Lindo Funcionando Sem mau contato Aqui eu corto o grave Aqui eu corto o agudo Tem o médio Sem médio E aqui Eu boto Na frequência Tranquilo A música já tem um grave Vamos reforçar o grave Ligando ele E aqui Outro tipo de grava Ok? E aqui é o agudo Bandante agudo Outro tipo de agudo Tá? Então Até aí Está tudo bem As entradas estão entrando Tá? Eu jogo auxiliar Toca Jogo tape Toca Quando bate Aqui na placa T-Dolby Aí Acabam os áudios Tá? Aqui ó Os volumes Todos aumentados Dos níveis Né? Vou colocar aqui Play Né? Segundo A frente Do aparelho Né? Está aqui Que essas teclas Né? Essas teclas Elas correspondem Ao Dolby Ok? Dolby Play Desligado Rec Rec 1 E Rec 2 São os nivelamentos Tá? Aqui volta a tocar Tá? Play Que deveria tocar filtrado Dolby Tá? Rec 1 E Rec 2 E o pior Que não movimenta Os VU Nem na parte Timeter Apertando essa tecla Que é o call É o ajuste call Pra você Ajustar Os O nivelamento Aqui Ele gera Um sinal De 1 kHz Aqui Né? E Eu ajusto O meu VU Zinho De acordo Com o nível E solto Pra ele Marcar Né? Marcar O que tá entrando O que tá saindo Isso também Não faz Adilso Tá? O que implica Agora É ver O que tá acontecendo Se tem Problemas Tá? Problemas De Circuito Integrado Vou ver Agora no multímetro Nosso Heloscópio Né? E agora Cai numa Malha Que 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 acontece Vou ter que dar Uma parada Né? Tem que ver Um outro receiver Fazer um levantamento Das peças Do outro receiver O que precisa De ser trocado E quando comprar E comprar De uma vez No fornecedor As vezes Leva um tempinho Porque Até então Eu tenho que Eu tenho um pedido Mínimo No fornecedor Né? Então é isso Então Eu pretendia Te enviar Esse aparelho Semana que vem Né? Já Todo resolvido Mas Não poderei Porque tem que Resolver Essa placa Ok? Meu amigo Mas é isso Meus amigos Mais um aparelho Né? O 9090DB Em andamento Mas não poderei Liberar Porque foi encontrado Mais um problema E esse problema Vai ter que ser sanado A G Vintage Eletrônica Do som vintage Ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado